Olá, queridos amigos! Isso é Margot, ela é uma gata. Essa é a Margot, ela é um gato. E o tema da aula de hoje é Die Haustiere, os animais de estimação. Los geht's! Essa é uma aula focada em vocabulário. Por isso, nesse primeiro momento, se concentre em aprender a pronúncia correta de cada uma das palavras. Vocês podem anotar o vocabulário certinho no final do vídeo, pois eu vou deixar um slide com todo o vocabulário aprendido aqui. Eu vou repetir cada palavra duas vezes. Por isso, assim que eu falar a palavra, repita você também para que você tenha a sua pronúncia. Los geht's! Animal em alemão é Das Tier. Plural, Tier. Das Tier. Die Tier. Já o animal de estimação, em alemão, é o animal de casa. Ou seja, é das Haustiere. Haustiere. E o plural é o mesmo plural da palavra Tier. Ou seja, Die Haustiere. Cachorro, em alemão, é der Hund. Der Hund. O plural é die Hunde. Die Hunde. Assim como no português, em alemão, também tem a palavra Cadela. Em alemão, essa palavra é die Hunde. Die Hunde. E o plural é die Hunde. Hunde. Gato, em alemão, é die Katze. Die Katze. E gato, no português, é uma palavra masculina, certo? No alemão, essa é uma palavra feminina. Então, quando você vê um gato andando na rua, e você não sabe se ele é um gato macho ou gato fêmea, você fala die Katze. Ich sehe eine Katze. Por exemplo, eu vejo um gato. Isso funciona exatamente igual com o animal tartaruga ou girafa, por exemplo. Quando a gente vê uma girafa, uma tartaruga, a gente fala a tartaruga. Não importa se é macho ou fêmea, ok? Porém, existe uma palavra específica para gatos machos. Gato macho, em alemão, é der Katze. Der Katze. O plural é kata também, ok? Kata também significa ressaca. Aquela que você tem quando no dia anterior você bebeu demais. O próximo animal da lista é der Fisch. Der Fisch. Plural. Die Fische. Pássaro, em alemão, é der Vogel. Der Vogel. Lembrando que o V tem som de F. E o plural é die Vogel. Die Vogel. Ou seja, na pronúncia, a nossa única diferença para a gente saber se é singular ou plural vai ser eu pronunciar corretamente o O ou o Ö. Se você não sabe exatamente como pronunciar esse fonema, eu tenho um outro vídeo falando só sobre isso. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ou seja, em alemão, a tartaruga é um sapo de escudo. No geral, o sapo não é considerado um animal de estimação. Porém, algumas pessoas consideram que a R é um animal de estimação. R, em alemão, é der Frosch. Der Frosch. O plural é die Frösche. Coelho, em alemão, é das Kaninchen. Das Kaninchen. O plural também é a mesma palavra. Die Kaninchen. São os coelhos. Um outro animal muito parecido, mas que também não é considerado animal de estimação, é a lebre. Lebre, em alemão, é der Rasse. Der Rasse. No geral, no português, a gente chama tudo de coelho. Já o alemão, ele chama quase tudo de Rasse. Então, não se assustem quando você achar um coelho, eles chamarem de lebre, ok? Então, der Rasse. Bom, se porco é um animal de estimação ou não, fica para debate. Mas porco, em alemão, é das Schwein. Plural, Schweine. Schweine. O porquinho, já aquele mini pig, uma época atrás, foi considerado um animal de estimação, certo? Porquinho, em alemão, é das Schweinchen. O plural também é Schweinchen. Repararam que tem duas palavras que terminam com esse chen, que tem o plural exatamente igual, e as duas são neutras? Então, essa é uma regra dos artigos do alemão. Esse final, C-H-E-N, indica o diminutivo do alemão. E todas as palavras que possuem esse final são sempre neutras, e o plural é exatamente igual à forma do singular. Um outro animal de estimação é o porquinho da Índia. Por isso que eu ensinei a palavra porquinho. Para a gente, o porquinho é da Índia. Para os alemães, o porquinho é do mar. Então, a palavra em alemão é das Merschweinchen. O porquinho da Índia não sei se pegou muito como um animal de estimação aqui no Brasil, né? Talvez na época do rantário e bastante gente tinha. Mas um que quando eu era criança era muito popular era o hamster. A palavra em alemão é bem parecida. Escreve igual, inclusive, só pronúncia um pouquinho diferente. A gente fala Plural também é hamster. Rato em alemão é De maus. De maus. O plural é de moise. De moise. E uma curiosidade. No Brasil, a gente chama as pessoas de gatinha ou gatinha, quando é uma pessoa bonita ou quando você está falando carinhosamente com a criança. No alemão, eles não chamam de gatinha ou gatinha, eles chamam de ratinho. Então, eles chamam a pessoa querida de das Möichen. Das Möichen. E agora, alguns animais que para alguns são de estimação, para outros são de dar medo. A cobra em alemão é Plural de schlangen. Plural de schlangen. Então, se você falar Você pode ficar se perguntando O homem está na fila ou o homem foi comido por uma cobra e está dentro da cobra? Brincadeiras à parte, a palavra schlangen, então, tem dois significados. O outro animal que alguns têm medo é a aranha. De schpina. De schpina. Plural schpina. Schpina. Agora, três animais que são, podem ser considerados por alguns como animais de estimação, mas para mim eles são mais animais de fazenda. A galinha é das Hohen. Das Hohen. Plural, Hühner. Die Hühner. Se você também tem dificuldade de falar o Hüh, eu tenho um vídeo só sobre isso. Vou deixar aqui embaixo no link que vai estar na descrição desse vídeo. Cavalo é das Ferd. Das Ferd. Aqui, reparem que é só fechar os lábios para fazer o P, né? Nem precisa falar muito P. E, em seguida, eu vou falar um F. Então, fecha o lábio e fala o F, basicamente, né? Ferd. Ferd. Plural, die Ferd. Die Ferd. A vaca é die Coo. Die Coo. Plural, die Coo. Die Coo. E para fechar, o macaco. O macaco não é bem um animal de estimação, na minha opinião, mas o Ross do Friends tinha um e há quem considere que ele é um animal de estimação também. Bem, macaco, em alemão, é der Affe. Der Affe. Plural, die Affen. Die Affen. Para falar que você tem um animal de estimação, você precisa conhecer o caso acusativo. Se você não sabe nada sobre isso, eu vou deixar um link também para um vídeo onde eu explico esse assunto. Mas, tem um macete aqui para cortar um caminho e já ajudar vocês a falar corretamente, que é o seguinte. Para todos os animais masculinos, depois que a gente falar o verbo ter, a gente vai usar einen. Certo? Então, a gente vai falar Já, para as palavras neutras, a gente vai usar, em vez desse einen, a gente vai usar o ein. Vou falar Por exemplo Eu tenho um coelho. E já para os animais femininos, eu vou falar Einer, com o E no final. Ou seja, Eu, no caso, tenho dois gatos. Eu vou falar o número, e agora não precisa se preocupar com aqueles finaisinhos, né, que a gente chama de declinação, e só falar o número mesmo. Dois, em alemão, é zwei. Vou falar, então Ich habe zwei Katzen. Como eu tenho um que é uma fêmea e um macho, eu uso gato como sendo Katzen no geral. Se eu tivesse dois gatos machos, eu poderia falar Ich habe zwei Katzen também, ok? Mas, como tem uma mistura, então a gente usa Katze para todos, né, Katzen. E agora, os slides de vocabulário para vocês copiarem. E você, tem animais de estimação? Me conta aqui nos comentários. E se você está começando a aprender alemão agora, confira também a minha playlist chamada Alemão do Zero, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês. Olha só onde estava o Larry, não apareceu no vídeo. R, em alemão, é der Frosch. Peraí que falhou. Garganta está seca, não sai o R, né? E aí E aí E aí